Grato! Grato é o grito do grato! Vamos, galera linda! Manda do namacilho! Simbora o dia! Matava uma rachada! Show! Jardim do forró! A toda hora do Brasil, hein bichão? Na onda da lapada na rachada! Nós estamos agora no rebanho do pastor! Me queira bem, pastor? Toma gostosa! Lapada na rachada! Você pede e eu te dou! Lapada na rachada! E aí, tá gostoso? Lapada na rachada! Cadê o grito do grato? Show! Cadê o grito da galera? As mãozinhas lá no céu pra mostrar que tá todo mundo feliz assim? Com certeza! E todo mundo vai cantar o hino, esse hino que é nosso, na cidade do grato! Jamaica, como é o swingão? Tá com o pau, Jamaica, vai! Matou, não! É Jardim do forró! Na onda da lapada na rachada! Nós estamos agora no rebanho do pastor, meu padrão! Me queira bem, pastor? Emmanuel Nogueira e tudo nas promoções! Mara o dia! Mara o dia! Mara o dia! Pensei numa mina linda, a danada enlouqueceu, a macharada lá na festa quando ela apareceu! Sorriso envolvendo! Sorriso envolvendo, jeitinho sensual, pra acabar de completar, muito mole no final! Eu não acreditava no que estava acontecendo, ela sorria e me olhava! E o clima foi crescendo, fui direto ao assunto, não pude acreditar! Ela chegou no meu ouvido e começou a falar! V sharks! Vai, da tapinha na perna! Eu sou sua cachorrinha! Vai, vou toda a sonhada, se fingir, se me dá! Lapada na rachada! Vai! F pasa vossa, aninha linda, vai! Eu sou sua cachorrinha! Vai, eu vou toda a sonhada! E vamos dar uma lapadinha? Só se for na rachadinha Toma gostosa, lavada na rachada Você pede e eu te dou Lavada na rachada E aí, tá gostoso, lavada na rachada Toma gostosa, lavada na rachada Você pede e eu te dou Lavada na rachada E aí, tá gostoso, lavada na rachada Tão frio, santa, vai, ó E vai, show! Da cola, da cola, da cola, da cola Tinha em cima E percebeu uma menina linda A danada enlouqueceu A rachada lá na festa Quando ela apareceu Sou visto em convêncio E o jeitinho sensual Pra acabar de completar Muito mole no final Tipo não acreditava No que estava acontecendo Ela sorria e me olhava E o clima foi crescendo Fui direto ao assunto Eu pude acreditar Ela chegou no meu ouvido Começou a falar Você vai, dá a penha na botinha Vai, deixa a sua cachorrinha Vai, tudo toda sonhada O que é o dia? Ai, dá a penha na botinha Vai, deixa a sua cachorrinha Vai, tudo toda sonhada Vamos lá, Jamaica, deixa baixinho Só se for na rachadinha Toma gostosa, lavada na rachada Você pede e eu te dou Lavada na rachada E aí, tá gostoso, lavada na rachada Como todo mundo já conhece O rei do Jamaica Toma gostosa, lavada na rachada Você pede e eu te dou Lavada na rachada E aí, tá gostoso Jamaica, vamos dar uma sambadinha Olha que toma gostosa Lavada na rachada Você pede e eu te dou Lavada na rachada E aí, tá gostoso Lavada na rachada A medalha Bota pra descer, bichão E aí, tá gostoso, lavada na rachada E aí, tá gostoso, lavada na rachada É jadinho do forró, não Đoạn na rachada Da 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 lavada na rachada É jadinho do forró É jadinho do forró Não,, tá gostoso, lavada na rachada Commendактерi Heather,評uction É jadinho do forró, não, dá lá na rachada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto